Um mês Faz um tempo que a gente separou Um mês Faz um tempo que a gente tá sofrendo Por que que tem que ser assim? Não entendo se a gente se quer Um mês Que venho suportando essa solidão Tentando te arrancar do coração Mas não dá Um mês É uma eternidade longe de você Preciso do seu beijo pra sobreviver Não faz assim comigo Eu sei Que dentro do seu peito ainda tem amor Aquele que você me prometeu na dor Sem você não tem sentido Um mês Faz um tempo que a gente separou Um mês Faz um tempo que a gente tá sofrendo Por que que tem que ser assim? Não entendo Se a gente se quer Um mês Que venho suportando essa solidão Tentando te arrancar do coração Mas não dá Um mês É uma eternidade longe de você Preciso do seu beijo pra sobreviver Não faz assim comigo Eu sei Eu sei Que dentro do seu peito ainda tem amor Aquele que você me prometeu na dor Sem você não tem sentido Um mês É uma eternidade longe de você Preciso do seu beijo pra sobreviver Não faz assim comigo Eu sei Que dentro do seu peito ainda tem amor Aquele que você me prometeu na dor Sem você não tem sentido Não tem sentido Eu sei Que dentro do seu beijo pra saber Eu sei Centro de shares Eu sei Obrigado.